Você ia ter falado minha pra tu te lascares de uma vez Tu não tens coragem de fazer isso comigo que eu sei? Tu vai ver se eu não faço O que que é isso? Por que que esse cara tá te ameaçando? Não fui eu que chamei ele, né? Ele virou pra mim e falou que ele vai falar pra todo mundo que eu tô querendo ele Que é pra eu me lascar Eu não liguei ele Você me deixa ele Tu vai Me deixa Onde é que tu vai? Eu quero ver ele falar na minha cara Que tá tendo um caso contigo Não tá ameaçando? Então ele vai ter que falar pra mim Eu acabo com ele, Ritinha Mas isso não Ele falou isso da boca pra fora Fui Ele falou isso da boca pra fora Zeca Fica atrás da Ritinha Ameaçando Repete pra mim o que você falou pra ela Então repete Repita o mesmo É minha É minha E de papel passado e tudo Zeca Tomou um tiro, mano E foi ruim Porque a polícia Mateu aqui atrás dele Opa O que é que você foi fazer Naquele hospital Atrás do Zeca, Ritinha? Ver Zeca Você foi ver o Zeca, Ritinha? Eu vou embora Já era pra ter ido Nunca mais vai me ver Tia 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 É isso O Zeca e Ritinha Tinha um caso O Zeca terminou tudo Que ele tinha com uma noiva Porque essa noiva Soube Que o Zeca e a Ritinha Tavam aos beijos na prisão Eu quero meu filho de volta Casada Você já tinha casado, Ritinha? Não sentia casada, não Nem na festa do casamento eu fui Nem bolo de casamento eu cortei Ainda ficou andando atrás do Zeca Já tô sabendo de tudo, Ritinha Quem foi que falou? Foi a Cybele, não foi? Não Foi ela? Não Não fui eu Foi o pai Do Zeca Seu abenão tava mentindo, não Eu ia mesmo atrás do Zeca Ia Porque eu queria o divórcio E Zeca não queria me dar Eu só quero meu filho de volta Isso você não vai ter O meu filho você não leva, Ritinha Teu filho? Vocês vão ter que devolver meu filho pra mim Vocês vão ter que devolver meu filho pra mim Calma Bom dia Bom dia Polícia Ela tem uma ordem judicial Vocês precisam entregar o menino pra ela Você sabe que nós estamos passando Por muitos problemas aqui em casa Por conta dessa menina Eu tô só cumprindo o meu papel Ó o do juiz aqui Que ele me dá aqui o direito de ver o menino Que ela tá aqui, ó Olha, o Rui não sabia que você vinha agora Levou pra dar uma volta Porque agora ele saiu Eu tava lá embaixo, eu vi ele saiu Marido tá de prova, foi? Não, marido Bora lá no quarto, mano Vamos ver se ele levou mesmo Espera, espera Vocês vão sair daqui comigo, as duas E vão direto ao juiz Pra resolver as coisas da maneira correta Atenção, atenção e atenção Daqui pra frente São só os meus comentários Eu repito Atenção, atenção e atenção Daqui pra frente São só os meus comentários Quem não quiser assistir os meus comentários Já é muito simples Interrompo o vídeo por aqui Espero eu postar a próxima parte E assista a próxima parte Repito Quem não quiser assistir os meus comentários É muito simples É só interromper o vídeo por aqui Espero eu postar a próxima parte E assistir a próxima parte Tá bom? Hello, YouTube Oi, queridos Como é que vocês estão? Eu tô bem Graças a Deus Engrandecimos o nome do Senhor Porque Ele é bom O tempo todo Queridos Pra quem sabe ler Já leu Pra quem não sabe ler Com carinho e com respeito Eu explico Eu tô dizendo que a continuação da parte 13 Está na parte 14 Que eu vou postar ainda hoje Aqui no canal Se Deus assim permitir Tá bom? Antes de eu começar a comentar Sobre a história em si Eu gostaria Nossa, eu tô vendo um mosquito gigante Aqui passando Assim por trás Nossa Agora eu tentei Que eu tô Toda mordida Tá bom? Eu tava dizendo Antes de eu começar a comentar Sobre a história Eu gostaria de Explicar mais ou menos Como é que as coisas funcionam As histórias geralmente Ficam nos primeiros minutos E os comentários geralmente ficam nos últimos minutos Então quem quiser as três histórias Sem os comentários É bastante simples É só se focar nos primeiros minutos Ou seja Assista somente os primeiros minutos E aí quando aparecer a minha intro Alguma coisa de gênero Vocês podem cancelar o vídeo Esperar eu postar a próxima parte E assistir os primeiros minutos Da próxima parte E assim sucessivamente Tá bom, queridos? Lembrando que os primeiros minutos São um bocado curtos Exatamente por isso que eu posto Quatro vídeos por dia Exatamente, queridos São quatro vídeos por dia Olha só que legal Então pra quem não ativou o sininho Ativa o sininho Pra ficar por dentro De todas as partes Que eu posto É isso Eu tô um pouco apegada Porque por incrível que pareça Eu tô com crise Tá começando o inverno aqui É Moçambique Então Gente Eu não me dou muito bem no inverno Eu gosto do frio Mas a minha asma não gosta Do frio Nossa Que complicado, hein Queridos Eu faço questão de explicar Isto as mesmas coisas Em cada vídeo Porque eu creio No nome de Jesus Que tá chegando de gente nova Aqui no canal Inclusive sejam bem-vindos Novatos Muito obrigada por toda a força Muito obrigada por todo o apoio Que Deus vos abençoe E eu espero muito Que vocês gostem do canal E das histórias Tá bom, pessoal? Então Agora sim Nossa Agora sim não Esqueci de dizer Que eu deixei o link Do meu Instagram Aqui na descrição do vídeo Quem quiser conversar comigo Sobre qualquer assunto É só clicar neste link Que será redirecionado Ao meu Instagram E aí vocês podem mandar Uma mensagem E também queria Pedir que vocês se inscrevam No meu canal Pessoal Cowboy O link está aqui É fixado no primeiro comentário Eu ficaria muito feliz Muito grata Se vocês pudessem dar essa força E é isso Estamos juntos Agora sim podemos comentar Sobre a história Na parte anterior A gente viu Que o relacionamento Da Aretinha e do Rui Já estava Tipo assim Num nível degradante Por que, pessoal? Porque o Zeca Começou a ser Incuído lá O que aconteceu, pessoal? Desde que o Zeca Descobriu que a Aretinha Era bígama No caso Que podia processar a ela A Aretinha não parou De importunar o Zeca Porque ela queria Que o Zeca Tivesse piedade dela E ela queria que o Zeca Não denuncie a cela Ela chegou até Beijar o Zeca Gente, só pra vocês verem O desespero da moça Mas eu não acho Que isso seria desespero Eu acho que ela realmente Gosta desse tipo de coisa Ela gosta de ser do centro Ela gosta de andar com aquele Com aquele E a Aretinha A Aretinha Então o que aconteceu Ela passava a ligar O Zeca muitas vezes Zeca Já tinha pedido Pra ela não fazer isso Mas ela insistia A ligar pro Zeca Ela insistia A mandar fotos Do Ruizinho pro Zeca Então, pessoal E ela fazia isso Pensando que ninguém Nunca ia descobrir Que ela poderia Fazer essas coisas De à vontade Só que o Ruizinho Um desses dias Acabou entrando No quarto dela Viu a chamada dela E percebeu Que ela tava falando Com o Zeca Ela obviamente Veio com mentiras Que o Zeca É que ligou pra ela Que ela estava ligando Pro Zeca Pra dizer pro Zeca Deixar ela em paz Um monte de coisas Basicamente Ela virou o jogo E disse que quem ligava Pra ela Era o Zeca Sendo que o Zeca Nunca ligou pra ela Era ela Quem não parava De ligar pro Zeca Então O Ruizinho começou A ficar mais maluco Gente Eu tenho certeza Que vocês viram aqui O Ruizinho Quando fica muito estressado Ele fica maluco Ele não pensa É assustador Até conviver Com uma pessoa assim Sabe? Porque tu não sabe Se amanhã ele vai errar Do nada Fazer um negócio estranho Consigo, né? Mas tá tudo bem O que aconteceu Nesta parte aqui? Rui Pegou uma conversa De Zeca E Ritinha Ritinha No caso É que tinha ligado Pro Zeca E o Zeca Ficou lá Jogando na cara dela Que deveria contar A verdade sim Que eles ainda eram casados Que era ele que ligava Um monte de coisa E o Zeca ouviu Ritinha Mais de uma vez Mentiu Que quem tinha ligado Era o Zeca Eu não sei porquê Mas a mentira Ela é um negócio Que Nossa gente Se eu disser Que eu nunca menti Na vida Eu estarei sendo mentirosa Já menti Mas hoje eu não minto Eu não gosto de mentir Porque eu sei que isso Desagrada muito a Deus Então não é legal Pessoal Então Sabe Ritinha Ela parece que respirava Mentira Onde Ritinha estava Tinha que estar Com uma mentira Ali do lado E ela mentiu E a mentira Dela Foi O auge Porque o que aconteceu Quando ela mentiu O psicopata Do marido dela Sim Pra mim Ela é um psicopata Porque quem faleceu De coisa Não pode ser uma opção Normal O psicopata Do marido dela Pegou A arma Gente Por que alguém Ia ter uma arma Em casa Pra se proteger Eu jamais teria Uma arma em casa Porque eu jamais teria O coragem De fazer o mal Contra o meu próximo É isso que Jesus nos ensina E é isso que eu sou E Sei lá Gente Não Sabe Não Sobre receber aqui Dar aqui Então Ele tinha uma arma Não entendo por que Pegou na arma Foi atrás do Zeca Zeca também Estava muito Enraivecido Porque ele também Estava lá Com os problemas dele Então Jogou na cara dele Mesmo Que olha Ela é minha esposa Sim Nós ainda estamos casados Sim Rui matou Matou não Atirou contra ele Gente Qual é a necessidade De ele atirar Contra o Zeca Zeca só falou a verdade E se fosse mentira Por que ele ia ficar Tão irritado assim Então É um pouco assustador O comportamento Do Rui Tanto é que Depois Mais tarde Quando a Aretinha Foi visitar o Zeca Ele ainda reclamou Você vai visitar o Zeca Por que? Gente Não tinha um pingo De arrependimento Na cara daquele homem É estranho Sabe Eu como eu disse Eu não ficaria casada Com um homem maluco assim Um homem que num instante mandou Embora a Aretinha Num instante seguinte Foi lá Implorar a Aretinha Abraçar a Aretinha Gente E o pior é que As mentiras da Aretinha Começaram a virar tona A Sibeli Acabou descobrindo Que a Aretinha Estava casada Com o Zeca Realmente E pior do que isso Pessoal Que tinha Beijado o Zeca Mas um negócio assim Que eu fiquei tipo Nossa A novela Foi mal escrita A meu ver Talvez vocês tenham Outro posicionamento Foi quando Do nada A Sibeli Contra pro Rui Rui E fica Ela é casada? Não é possível Gente Ele roubou Ela Roubar entre aspas No dia do casamento Dela Tanto é que Ela disse Eu estou me casando Com o Zeca Então por que ele Supostamente Está admirado Porque Aretinha É casada Se ele viu Ele fugiu Com ela No dia do casamento Dela Não faz sentido nenhum Mas pronto Se vocês querem ver A continuação Dessa história Até porque agora Está a confusão Da guarda do Ruzinho A Aretinha Não tem a guarda do Ruzinho Então se vocês querem ver Essa continuação Eu vos convido A estriar a parte 14 Que eu vou postar ainda Um jeito no canal Se Deus permitir Então vemos Na próxima parte Queridos E sem mais demora E sem mais anulação Eu vou desaparecer Do vosso belíssimo Ecrã Em 3, 2, 1 Tchauzinho